E aí, olha quem se vê ainda tá hoje, vem pra cá, cheguei. Boa tarde, gente. Estou por aqui hoje, gravando aqui um pequeno vídeo pra vocês. É, toda se rebolando, né? Vou apresentar aqui mais uma espantinha, que tá linda e maravilhosa pra vocês. Eu tô com óculos escuros, porque tá fazendo um só hoje aqui. E eu tô gravando pra vocês agora de óculos. Bora apresentar, pronta. Vem pra cá, se rebolando. Se a gente vai fazer um pequeno vídeo hoje, né? Um pequeno vídeo, né? Um pequeno vídeo de 12 minutos, né? É. Olha. 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 E a senhora quer mostrar o seu orquídea citropóide, né? Aqui tá toda aberta, né? É, deixa eu empacar pra ver se fica mais clarinho. Minha rosa. E aí, ainda tá chique hoje, né? Sim. E essa blusa foi que a senhora ganhou, foi? Não, foi que eu sou que ganhou. Foi não? Foi eu que ganhou. E aqui tá meu livro, tá minha, esse, né? Olha. Olha. Minha hortência também. E como é que diz, né? A gente nem disse. Sejam todos bem-vindos, né? Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, Deus, né? Segunda, Mossa Saúde. Terceiro, meus inscritos. Que tá se inscrevendo no nosso canal, né? E subindo no nosso canal. Muito obrigada. Um beijinho. É. Comentei um abraço. Olha aqui, aí. E aí, por aí tá minhas coisas maravilhosas, né? Olha. Minhas flores. Olha. Tá de parabéns, viu? O que você vira ainda? E aqui tá tudo enfeitado. Tá o sol muito quente, né? Aqui, mas eu sempre vou preservando as minhas plantas pra ela não adinificar. E eu tô apaixonado pelas minhas plantas, meus inscritos. O autoestima lá em cima. Vá lá se inscrever no nosso canal. Tudo de bom pra vocês. Que Deus abençoe grandemente, né? Isso. E mais uma vez, no começo do vídeo, um abraço bem forte e um beijo muito. Que Deus te abençoe. Verdade. Olha aqui, olha. Essa é a orelha de burro. Olha. Esse não vai caber aqui mais nenhum, viu, mãe? É uma puta, né? Ele não vai caber aqui mais nenhum, olha. O bichinho, rapaz. Tá tão apertado ali, né? Eu vou tirar dali. Tá vendo, gente? Qual o nome do óculo é? É não sei o que, não sei o que lá. Eita, não sei o que. É. É porque a vicha da gente fica tão irritada, viu? É. Eu vou fazer o exame de vicha e vou botar o óculo. Isso aí. Se Deus quiser, né? Isso. Se Deus me ajudar. Aí eu vou botar. Aí, aí. Pega como fazer aí. Pega um por tempo muito quente assim. E outro, né? Por tempo frio. Não é? Se Deus quiser. Não é verdade? É. E aqui tá por aqui. Olha aqui, ó. Minha rosinha aqui também, ó. Tá cheio. Eita, muda aqui, ó. Essa tá pra venda, mãe? Tá crescendo. Essa daí tá pra venda. Você vê como ela tá crescendo cada vez que passa. É pra ir? Né? Vai se emendar todinha aqui na parede. Vai. Tá crescendo, meu filho. Daqui uns dias ela vai vender. É verdade. Ela tá numa caqueira grande, né? Vamos lá, né? É. Tem aqui as trancinhas. Isso. Pelo chão. Aqui, ó. Pronto. Chegamos nela. E aqui a gente cheguei nela pra apresentar pra você, meus inscritos. Que a gente sabe que ia gravar e apresentar, né? É. Aqui tá um cheiro de coco. Cheira pra tu ver. Cadê? Deixa eu ver. É um cheiro de coco. Vamos gravar, né? Porque eu tô aqui gravando a senhora. Olha aqui. Coisa linda. Tô apaixonada pela minha planta. É. É linda, maravilhosa essa orquídea, né? Caiu as folhas todinha, né? Aí depois da folha vê o bulbo. Aí depois do bulbo vê as folhas. Tá aberta aqui, ó. Isso é uma orquídea que ela dá muito, assim, tipo serrado, né? Serra grande. E em canto seco. É uma planta que gosta de seco. De seco. Não gosta de... Você pode ver, ó, uma vez eu andando na rua. Foi na rua. Eu encontrei um pezinho. Pequenininho. Bem pequeno. Essa aqui de manhã, né? Porque essa aqui de manhã, ela tá bem cuidado, né? É. Ela põe nunca na terra seca e ainda saindo um filhote assim, ó. É. E eu tô apaixonada pela minha planta. É meio que nem um cheiro de... É um cheirinho de coco mesmo. É. Né? É. É muito bonita. Bisa te deu. Muito linda, maravilhosa. É. E a senhora quando pegou ela, mãe? Ela tinha muito... Tinha não. Só tinha, parece que três ou foi quatro, não foi? Treze. Parece que foi quatro bubos. Hum. Desse daqui, né? Eu sei. Aí depois ela foi botando a folhagem, foi a subindo. Todo ano ela me dava somente um bubo desse, né? Eu sei. Mas esse ano já me deu doido. Linda e maravilhosa. Ela gosta de dar muito a flor agora no tempo seco, né? É. Deixou ela nascer... O tempo começa aí aqui, pronto. Vamos supor aqui, o período começa, o inverno aqui começa no período março, né? É. Aí passa o meio todinho. Todinho. Passa março até setembro. E ela dura muito. Aí como bate setembro, começa a cair nas folhas, né, mãe? É. Cai as folhas delas todinhas. Todinha. Aí depois vem esses hastes florais aqui, ó. Mas tá cheiroso. Todinha. Vou botar de perto aí pra o povo ver, né? É coco. E vê a senhora achando, não é? É coco. É linda mesmo. Hum. Muito cheiro, ó. Não é pro teu batom? Não. Olha. Muito obrigado, Deus. Pra tá muito chique. Olha. A senhora tá muito chique, mas era pra tá com o brinco hoje. Com o brinco. Eu queria o brinco. Eu queria o brinco. Com o... Não, é. Com o brinco aí. Com o batom. É. Com a blusa... Com a blusa de urso. Olha a blusa de urso. A blusa do Kung Fu Panda. Eita, isso é o panda, né? E aqui tá meu pé de jade. Olha pra que lindo. Olha pra ir. Que lindo, rapaz. Como ela tá linda. Incrível. Ela tava bem... Não é, mãe? É. Incrível, né, mãe? Graças a Deus. Muito obrigado. Tá grado, né? Essa aqui é uma folha grande, né? É. Tá vendo? Incrível. É. E o que lindo. E aqui tá essa coqueira linda maravilhosa. Espiela tá maneira. Tá maneirinha. Eu não... Beza que Deus. Essa aqui é uma matriz, né, mãe? É, a matriz. Tá todinha pra fazer, né? As mudas, né? Mas eu não fiz nesse verão. Não é verdade. Só na entrada. E ela vai floreir todinha. É, é. Vai floreir todinha. Vai floreir todinha. Fica, velhinha. É. E aqui é a oliva palito. A oliva palito. Tá aqui dentro. Hoje eu não... Eu aguardo. Tá sequinha a bichinha. Mas quando for eitar eu vou... Olha, aqui é o... Como é? Mais lindinho, né? Coroa de Cristo, né? É. Olha, o amarelinho. Tá lindinho. Eu sou apaixonada por isso daqui. Verdade. É lindinho, viu? É, muito bonitinho. Olha a flor dele que é bem, né? O gerânio. O gerânio. E ele tem os coisinhos dentro, vermelhinho. O gerânio, é. E na verdade... Olha aí. Aqui, olha. As coroas de frado estão ficando bonitas. Essas não estão? Oxe, eu ajeitei elas. Virei os matos todos. E eu tenho um grande ali, viu? O nosso público é assim. Tem uns que gostam de folhagem. É. Tem outros que gostam de rosa. É. Tem outros que gostam de... Suculentas. Não é? É. Tem outros que gostam... De rosa. Uma coroa de frade. É. E essa coroa de... Essa estreia aqui tá linda. Maravilhosa. E ali tem uma que eu vou... É, botou os filhotes. Cadê, mulher que botou os filhotes? Aqui botou os filhotes. Tá lá na frente, mas eu acho que... Aqui, olha. Os filhotinhos dela sumiram. E o senhor não sei se foi a lagartixa que comeram, né, mãe? Não sei se nem ainda. Lá no recanto ainda tem. Olha aqui, ó. É. Tem uma novinha lá ainda. Ainda tá assim. Pequenininha, sabe? Ainda novinha. É. É. É linda, viu? E também outra planta de seca. Não gosta de muita água. Ela não gosta. Se você botar muita água no tronco dela, ela apodrece todinha. Todinha. Apodrece todinha. Né? Dar fungo. É muito bonito. Isso, verdade. E ali tem uma grande que eu vou apresentar. Essa grandona. É. Essa daqui também. Ela botou, as lagartixas comeram tudinho. A cimentinha. Porque ela tava com uma coroa de cimento aqui, ó. Uhum. As lagartixas. Vineram e deram o bata, né? É. Mas tá bonita. Não tá? Bonita, bonita, bonita. Na panela de alumínio. É. Isso. E é bom quando bota no toclateiro, né? É. Vamos encerrando esse vídeo. Bora. Encerrar com ela, né? Isso. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Essa virilinha toda chique. Mas não vai apresentar, não? A orquídea ali? É. É. É oferecer as orquídeas, só. É oferecer as orquídeas pra meus inscritos, né? Uhum. Pronto, né? E vamos lá, né? Isso. E gravemos aqui esse pequeno vídeo pra vocês. Pra apresentar a minha inscritos. Pode ficar aqui linda e maravilhosa. Muito obrigada, meus inscritos. Que Deus te contrenha todos, né? E se inscreva no nosso canal. Vai lá no Instagram, Joãozinho, 35, meto o dedo pra cima. Deixe seu joinha, né? Uhum. Seu like. Muito obrigado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. Tchau, gente. E tchau. E desculpa. Ah, ah, reboladinha. E aqui, ó. É pra vocês, meus inscritos. No fundo do meu coração, que Deus abençoe. E fique com Deus. Até o próximo vídeo. E muito obrigado. Ah, eu disse, filho. E aí? Tchau, gente. Fique todos com Deus. Até o próximo vídeo. Pô, vão vir buscar, viu? Tchau, tchau. Venham. Tchau, tchau. Hum. Tá gravando? Tchau, gente. Fique todos com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo.